A CIDADE NO BRASIL Há quase 100 anos que a Kellogg's aperfeiçoa a receita dos genuínos Kellogg's Corn Flakes. O segredo de um melhor pequeno almoço para todas as famílias que confiam no original. Saboroso, cheio de energia para começar um novo dia. Kellogg's Corn Flakes. O original é sempre o melhor.